Erros da novela Gênesis O fruto que só funciona em Adão e Caim Ao observarmos a novela, vemos que os autores criaram um fruto azul, meio parecido com um objeto plástico. Se lemos Gênesis 3, 6, vemos que a Bíblia cita que o fruto era desejável a comer, mas parece um tanto difícil desejar comer um tal fruto azul criado pela novela. Mas esse não é o grande problema. O problema é que o fruto da ciência do bem e do mal parece só afetar Adão e os homens. De fato, Eva se torna uma pessoa melhor ao comer do fruto. De fato, uma boa olhada para a novela e parece que Deus faz o homem já com instintos para o mal e fazer o mal para Eva. Isso se chama efeito ideológico. O efeito ideológico é colocar sobre um fato uma colocação alterada da ideologia de quem escreve. Isso se torna um grande problema para os grupos de mesma ideologia. Tais pessoas acabariam definindo que Deus é parcialista e gerencia uma classe para estar sobre a outra. Se lermos o verso de Gálatas 3, 28, diz que não tem homem ou mulher, judeu ou grego, escravo ou livre. Diz que todos que são de Deus são um em Cristo. Mas quando colocamos ideologias dentro das escrituras, acabamos definindo que o criador de todas as coisas foi o produtor de uma acepção de pessoas. Mas se lermos em Romanos 2, 1, vemos que Deus não faz acepção de pessoas. Assim, idealizar ou construir um foco ideológico sobre conceitos bíblicos em que o fruto tem um efeito diferente entre homem e mulher é acabar gerando grupos contrários a Deus, por aquilo que ele não fez. Mas foi criado ideologicamente para gerar na mente de indivíduos que Deus faz acepção de pessoas. Nesse sentido, uma pessoa que assiste a novela pode idealizar que Deus não é favorável a uma classe de pessoas e é favorável a outras, e assim não aceite a Deus. A novela deveria igualar os efeitos do fruto proibido e não fazer um jogo ideológico de grupos específicos. O grupo que criou tal enredo pode pensar que está atacando um grupo, mas no final está atacando o próprio Deus, definindo que tal faz acepção de pessoas. Se você busca mais conteúdo de diversas áreas, visite o site reformadoresdassaude.com Novidades e conteúdos detalhados podem ser encontrados lá, com sistema de pesquisa e organização de texto e vídeo.